Dois, zero, dois, dois, ela vem em mim Não me quer depois disso que tá fácil E eu bola do galodão De cantinho se esperando deixar Eu te pedi uma mamada E tu aceita Boa mulher, realizo Tudo que me pedi hoje Representa na sentada Que eu tô iPhone com a turma É tudo que me pedi hoje Representa na sentada Que eu tô iPhone card O grupo de mulher, realizo Tudo que me pedi hoje Representa na sentada Que eu tô iPhone card Esse iphone forteho, tô forte Inou, tá Richie, bota o ひ Esse iphone forte Inou, tá Richie, bota o Versi Mas esse é o DJ Akazin, caralho, só lança braba E se é o DJ Serpinha, o moleque é pula-tão O moleque é pula-tão O moleque é pula-tão 2202, ela vem em mim Não me quer depois disso Que tá fácil E eu bula-tão galo-tão De cantinho se espera não deixar Eu te pedi uma mamada E tu aceita Mulher realizou Tudo que me pedi hoje Representando a sentada Que eu tô iPhone 14 Mulher realizou Tudo que me pedi hoje Representando a sentada Que eu tô iPhone 14 Mulher realizou Tudo que me pedi hoje Representando a sentada Que eu tô iPhone 14 Is iPhone 14 Tão forte E ela diz que não Seu cabelo eu puxo o fordinho E na tua jack bota o fordinho Is iPhone 14 Tão forte E ela diz que não Seu cabelo eu puxo o fordinho E na tua jack bota o fordinho Is iPhone 14 E ela diz que não Seu cabelo eu puxo o fordinho E na tua jack bota o fordinho Seu cabelo eu puxo o fordinho Seu cabelo eu puxo o fordinho Seu cabelo eu puxo o fordinho